Mano, rapaziada, se liga do que chegou aqui em casa. Eu comprei dois Macbooks e vou fazer em unboxing de um. Ele veio nessas espuminhas assim, velho. Ai, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, cara. Uh! Meu Deus do céu, que coisa linda. Mano, ó. Cabo. E pelo menos um carregador, velho. Graças a Deus, Apple. E basicamente é isso que vem na caixa. Ah! Uh! Meu Deus. Ai, meu Deus. Olha que coisa mais linda e cheia de graça. Um dedo. Vamos ver se eu ver já isso aqui. Ah, é, pô, é incrível. Eu sou a verdade.